O Recoz aqui tem a prova mais velha do que nova mainstream É cova onde esses otários levam só o Aquila Nunca renova um flow que sempre existiu Difícil, nunca perdiu, o homem nunca fugiu Deu graças ao que ficou, e não àquilo que partiu Que não ouviu, que ouvisse, que não curtiu, curtisse Como já disse, somos tristes da sua própria tulise Pisse para niggas sem grana, o tempo já não me engana A mesa já é uma pana, a música é veterana E se o teu pibes é sacana, eu resolvo do modo chill Com ouço, não faz tanto assiste, rap infantil Grill, wannabe sem skill, no CD ou no deck Fake ou perfect track Gula, short e mech, primeira liga não é cantiga Pimbas em playback, brincando de gols Curtos e fucks, revelam tabu Toma caga para os vossos piercings e as vossas tatuas Feito-se como não tem editoras, competidas nos juros Não é crime nem time, porque nunca trazem as news Cifrões são as competições, são as regras e cruzes Se ditas e bitches são controls, e os shows tem luz Isto não é flash ou cash, a mim não me conduz Caliente e independente, porque fui eu que propus O negócio não me subiu, por todos têm um preço O padre não esqueço que ele é cru, vira disto no ofício Os anos passam, niggas cansam, sempre com o mesmo show Estúpido ou niggas, não digas já, que já passou Muiatas no cor, crome no seu modo Daqui nação é o Hulk, é o teu povo Delicado, sem delicadeza, acertado nunca a certeza Ativado ao meio de defesa, o predador ataca a presa Comida tá na mesa, please, acertem o prato Daqui elogia é um fato, é a lição e contacto Pra tos no anonimato, que têm vergonha de estar Eu não, então, música vem do coração Com satisfação, sem preocupação, igual não Diferença, as sentenças ditam qual a relação É toque de choque, diferença, rock e desilusão Sem comparação, admito, é pipo, niggas da leite O meu futuro é seu guru, deixo nervosos na street Com sujidade e audite, opinião não interessa Se afirma ou peça, imperfeita a berreça Não há homem que peça, o underground ativista E niggas parte a conquista, sem terem terra à vista E se por dentro és racista, por fora isso não te incomoda Junta-te a nave nas easy screens e faz a tua boda Move é pequeno, mas roda, compare-se de mão em mão Não respeito intrusos, concursos que surgem só no verão Eu sou clube, eu sou atleta, eu sou uma nação A nora, a eira, a sequeira, esta é a profissão A minha invasão é tipo Estados Unidos no Iraque E niggas gritam, hey oh, porque só levaram a classe Não é por serem recrat, mas por serem backstar Há muitos conceitos a converter em cinco médias de bar Não tô aqui pra brincar, pra falar do que mais dá gozo Enquanto é dentro e fora sempre, business no mafioso E aquilo é cru, com L, 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 Pela Grosso Usei no espaço, niggas, cansam sempre com o mesmo show Estúpido, niggas, não digas, eu, que já passou Muiatas no cor, crô, menino, sem foda E aquilo é só, eu, que é o teu pro Os anos passam, niggas, cansam sempre com o mesmo show Estúpido, niggas, não digas, eu, que já passou Muiatas no cor, crô, menino, sem foda E aquilo é só, eu, que é o teu pro E aquilo é só, eu, que já passou